Poça de Lama 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 Minha orina tá quente Poça de Lama Poça de Lama Poça de Lama Poça de Lama O que você sabe que falta me chamou uma bolsa, alala! E o que você sabe se tira assim, de repente? Ai eu disse, vou passar! O que eu tenho que estar começando? Eu acho que eu vou ouvir tudo mais!